A seleção chilena entrou em campo confiante e toda essa confiança era visível também na torcida. Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Chile vai vencer ou vai empatar e vamos avançar na seguinte onda da Copa do Mundo. Eu penso, né, uns 10 a 0 para o Chile, né? O que vocês acham? Eles roubaram a cena no jogo e na plateia. Os espanhóis chegaram acreditando que a tão temida Espanha iria se mostrar. No início da partida, a vitória era possível. Tinha um bom equipe, confio nos jogadores, acho que hoje é um ponto de partida clave e hoje vamos ganhar. 2 a 1. Mas em campo só foi possível ver o superior Chile. Enquanto os sul-americanos comemoravam, a torcida da atual campeã mundial estava ali, atrás, parecendo não acreditar no que via. Fim de primeiro tempo. Chile 2, Espanha 0. Para felicidade chilena e desespero espanhol, que viu o sonho da conquista do bicampeonato mundial ir embora. O clima aqui nas areias de Copacabana é de muita festa. O vermelho chileno predominou e a torcida chegou aqui confiante na vitória. E Tanda Garra trouxe resultado. O Chile venceu o jogo por 2 a 0 e a Espanha vai arrumar as malas. Antes disso, a seleção joga contra a Austrália. É, a alegria era mesmo dos chilenos, que agora só comemoram a garantia de seguir no campeonato. Estamos jogando muito bem e vamos fazer 4 a Espanha e os vamos mandar para a casa. É história para Chile isto. Ganar aqui no Rio de Janeiro, no Maracaná. É hermoso, hermoso estar aqui, na terra do futebol. De verdade, feliz, feliz, feliz. Si, 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 ganarás. Viva Chile.